Fala turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa bagunça, na verdade essa Toshiba, né, que tá bagunçado pra caramba aqui, que eu tô mexendo em, tô dando uma mexida em várias TVs aqui, né, mas eu quero agora mexer nessa Toshibinha aqui, Lumia, né, eu não sei o modelo dela, é uma TV de 20 polegadas, é, eu acho que vai ser um vídeo rápido, porque ela tem, aparentemente, problemas de mau contato, é, eu peguei, peguei, ela tava abandonada, né, E não pegou chuva, nada, porque não tem chovido esses tempos, há muito tempo que não tem chovido, só que na hora eu não reparei alguns detalhes, a TV tá um pouquinho ruim aqui na área do controle, tá vendo? O que que será fizeram aqui? É, apertaram com cigarretes aqui, tá? Parece, né, aquele cigarrete de carro, apertaram aqui, aí, tá detonado isso aqui, ela tá um pouquinho suja também, eu, eu iria, eu inicialmente, eu pensei em fazer essa televisão aqui de sucata, Mas eu acho que eu vou dar uma geralzinha, né, ela tá desligada a tomada, vou dar uma geral nela e vou ver se eu consigo vender, porque eu tenho reparado que ultimamente tem saído muita televisão que eu tenho vendido, né, Muitas não, né, mas algumas, eu tenho vendido algumas televisões mais, mais novas, né, que eu não tenho tanto interesse, e eu percebi que tem muita gente comprando, colocar em hotel, hostel, casa de praia, casa de alugar, Esses lugares que as televisões, é, é mesmo, eu comprando televisão barata só pra, é, ter uma, um item a mais, pra dar uma valorizada, né, vamos dizer assim, Então é televisão, assim, compra pra acabar mesmo, né, então essa aqui, no caso, seria um caso ideal pra isso, ó, aqui, ó, deixa eu pegar o foco, Aqui, no caso, ela tá funcionando, mas eu sei que ela tem problema na, se eu não me engano, no vertical dessa TV, Já dá pra perceber que ela tá um pouco esticada aqui, ó, acho que talvez no vídeo não dê pra ver A minha impressão é que ela tá um pouquinho esticada aqui em cima, eu podia ter colocado alguma coisa, né, deixa eu colocar uma imagem e a gente já olha Ela não tá tendo nada em áudio e vídeo Tá aparecendo nada em áudio e vídeo? Ah, é porque eu tô olhando o canal 3, no vídeo cassete Ó, dá pra ver que ela tá pulando a tela E os botões também não tão muito legais, né Não tem o canal 3 aqui, que legal Aí a gente faz assim, ó, a gente vem no menu Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que faz nessa TV aqui, hein Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui TV Eu devia ter aqui o... Inclui, exclui Caramba, não dá pra mexer por aqui Vamos fazer uma sintonia então automática Fazer a sintonia automática e já vem Ó, agora dá pra ver bem Que tá bem... Bem espaçado aqui em cima, né Os botões tão funcionando... Não, não tá funcionando legal, não Ou tá O volume tá ok Aqui também tá bom, ó Eita, mas tá bem na musiquinha, hein, mano Sempre pega na musiquinha Menu Tá bem legal, bem interessante Mas ela tá com os maus contatos Precisa trocar os capacitores no vertical Quando mexo, ó Tá com o maus contatos ferrado essa TV Ah, vamos lá, né Acho que vai valer pela experiência Essa TV aqui já passou por ressoldas já, viu Tem até alguns aqui, ó Que tá meio puxadinho, né Aqui, ó Acho que não dá pra ver muito bem Mas alguém já tá ressoldando isso aqui Tem um reguladorzinho aqui Que parece que tá ressoldado também Ou não, esse aqui acho que não Mas aqui, ó Já teve ressolda nesses pedaços Aqui tem bastante coisa CMD essa TV Aqui também já teve ressolda Com certeza E esses capacitores são simens Estão datados do ano de 2000 Capacitores simens, ó Deixa eu ver se eu pego alguma data Estão na data de 2000 Eu não vou conseguir pegar nenhuma data aqui Esse aqui é de 99 Enfim, né Aqui, ó Dá pra ver aqui, ó Esse aqui vai dar pra ver lá 0100 Até que não tá muito sujo Vai ser uma... Tranquilo Uma limpeza tranquila Eu vou trocar esses capacitores aqui Ó Esse, esse Esse aqui Provavelmente são do vertical, né 300, ó Esse aqui deve ser o do acoplamento Do vertical Tem um outro cara aqui Não sei o que é O que for do vertical aí vai ser trocado, né Vou dar uma averiguada também Se tem algum outro aí meio... Meia boca Só pra não Deixar o negócio muito ruim, né Vender o negócio muito ruim Deu uma coisa... Decente, né Mas eu acho que vai ser isso mesmo essa TV Vamos lá Cada coisa bizarra que a gente acha nessa TV Vocês estão vendo aqui, ó Conseguem ver Dá até pra fazer uma competição de coisas mais bizarras que a gente acha É uma... Lagartixa Defuntinha de uma lagartixa Isso aqui já foi Passa o 10 pra melhor Tadinha, né Eu acho que ficou presa Deve ter ficado preso aí Não conseguiu sair, não Bom, enfim É... Vou fazer... Tô fazendo aqui uma limpeza mais basicona, né Aqui eu já... Já limpei a placa Deixa eu pegar um pouquinho de foto Dá uma limpezinha Dá uma olhada aqui nos capacitores Simens Aparentemente eles estavam bons Eles não aparentam estar ruins, né Com exceção desse aqui, ó Eu não sei se é impressão minha ou o quê Mas ele... Era o único diferente E ele parece um pouquinho ruim Tá meio tortinho, né Dá pra ter muita certeza, mas... Ó, é o quê? É um H? Não sei que marca é essa, não Ó, um micro RSG De um micro por 50 volts Eu acho que era ele a causa Não sei se ele já tinha sido substituído alguma vez Porque é o único diferente Que tem aqui, né Mas enfim Tá aí, ó Foi uma limpeza básica Tô terminando de limpar ali, né Já refiz... Já refiz as soldas aqui, tudo Fiz um... Apanhado aqui Fiz as soldas Tinha bastante Coisa ruim Mas tá aí Agora tá... Tá legalzinha Só que eu não vou... Ter como trocar esses alto-falantes aqui, ó Infelizmente eles vão ter que ficar aí mesmo, ó Mas olha o estado do bicho Podre Mas não vai ter como trocar eles, né Não vou ter como trocar eles, não Também eu vou vender bem baratinho, né Mas pro... Até eles vão tá bem detonados Nem compensa Ficar mexendo muito nisso aqui É só mesmo pra não virar sucata Que o meu desejo mesmo era Transformar isso aqui numa sucatinha E vamos lá Vou terminar a limpeza aqui Eu já venho com ela Fechada Ah, só mostrar aqui o tubo, né Um tubo Philips Bons tubos Esses tubos Abalados da Philips Eram bons Aí, ó É estéreo, TV Ó, CX CXA 1784 AS É o... É o que é decodificador estéreo, será? Acho que é, né É o estéreo, tá aqui, ó Tem o TB1238 N Provavelmente é o que faz... É o que faz processamento do vídeo, da cor, né E o processadorzinho dela, que é um terfibinha mesmo É isso aí E o vertical é um TA8403K É isso aí, né É isso aí Vamos lá Bom, finalizando rapidamente aqui a TV Uma televisão que foi pra guerra e sobreviveu, né A gente não pode dizer assim Tá um tanto quanto... Isso aqui é o melhor que eu tô fazendo Eu tô fazendo muita coisa Também não... Perdi muito tempo, não Porque não vai ficar muito melhor que isso Mas tá aí, ó Já deu uma asepsia geral, né Pra tirar cascão, né Que tinha Alguns adesivos aí que tinha também Ficou esse... Coisa horrível aqui, né Mas vamos ver se ela funciona Se ela tá funcionando Eu tô com controle remoto aqui, né Peraí, vamos ligar aqui o videocassete Aí, ó Esse aqui é o canal 3 Esse aqui é o áudio e vídeo Tá precisando da mesma coisa Canal 3 Aqui os botões estão funcionando direitinho A gente aperta e ele vai direitinho Apertei uma a mais Os botões, o volume Tá funcionando tudo bem Canal Apesar do alto-falante tá bem estragado Tá funcionando bem A televisão tem um som legal E tem uma definição de imagem que também tá muito boa Tá bem focalizada Bem legal Bem legal Essa televisão aqui não é ruim, não Ela só tá um pouquinho Baleada, né Isso aí não tem como Ó Aqui que dá pra ver bem, né Nas letras Como que ela tá bem focalizada Enfim Pra essa televisão acho que era isso Era mais um vídeo rapidão, né Ah, vamos fazer um teste de batuque Teste de batuque Tá aí, ó A gente pode mexer ela Pode transportar, mexer sem medo Claro, não vamos destruir mais do que ela já está, né Essa já é o suficiente, né Mover ela pra um lado, pro outro Mexe um pouquinho o fio que tá lá atrás, né Conectado, mas Aí ela não desliga mais Antes tava com problema de desligar Isso aí, uma ressalda geral Trocar dos capacitores aqui do Siemens Troquei dos vertical Eu troquei esse outro aqui também, ó Que não era do vertical É do 180 E esse cara aqui que eu acho que era o principal defeito Eu acho que era esse cara aqui Ele é diferentão Mas enfim, né Tá aí Espero que vocês tenham gostado Ah, acho que vale a pena dizer, turma Se alguém quiser Essa televisão aí Eu tô deixando pra doação Faz sem o controle remoto Esse controle remoto aqui é de uma TV Toshiba que eu tenho aqui Mas se alguém quiser vai de doação Só retirando, né De 20 polegadas E fica aí Tá bom, turma? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E muito obrigado Até mais, hein Tchau, tchau Tchau, tchau